A lista de espera do Fies foi prorrogada. Nesta terça-feira, o MEC anunciou que a lista de espera teve a sua data prolongada e nesse vídeo está esclarecendo tudo o que você precisa saber, por que isso aconteceu e até quando vai as convocações da lista de espera do Fies de 2022. Antes disso, já peço para você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e também ajuda a gente a continuar ajudando você. Então, clica aqui embaixo, é rapidinho e assim você ajuda muita gente. Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo e antes de falar para você sobre o Fies, eu quero ajudar você a entrar na faculdade. Na comunidade de Ensino de Potência, nós temos aulas todas as terças e quintas sobre a matemática que realmente cai na prova do Enem, sem perder tempo com a enrolação. Além disso, você vai ter aulas dinâmicas, vai ter um material completo, simulados mensais e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Melhor ainda, vai ter dicas exclusivas sobre o SISU para o Unifies. Então, está esperando o quê? Deixe eu ajudar você a conseguir a sua aprovação. Entra agora na comunidade de Ensino de Potência, link na descrição e também no comentário fixado. Então, vamos lá, pessoal. Nesta terça-feira, dia 3 de maio de 2022, o Ministério da Educação anunciou que a lista de espera do Fies tem uma nova data para terminar. Se você não lembra, inicialmente a data para que a lista de espera fosse encerrada as suas convocações era até hoje, dia 4 de maio. Porém, houve muitas reclamações na internet e o Ministério da Educação resolveu prolongar, então, esse prazo. O novo prazo para as convocações da lista de espera do Fies é até o dia 26 de maio. Então, agora o Fies pode convocar as pessoas da lista de espera até o dia 26 de maio. E, inicialmente, era até hoje, dia 4 de maio. Daí, muitas pessoas querem saber o porquê que isso aconteceu, porquê que a lista de espera teve seu prazo prorrogado? Primeiramente, houve uma certa confusão de que não estavam mais acontecendo convocações. Muitas pessoas estavam relatando que a lista de espera não rodava, ninguém mais estava sendo convocado. Muitos estudantes criaram grupos no Telegram para conversar entre si sobre essa questão da lista de espera rodar ou não. E, em meio a isso, na internet, nas redes sociais, houve uma grande pressão para que esse prazo fosse estendido. E, de fato, o Ministério da Educação atendeu. Provavelmente, houve sim alguns problemas, como a gente não teve tantas convocações, embora eu recebi muitos relatos de convocações aqui no YouTube e também no Instagram. Devido a essas questões, dessas reclamações, dessas pessoas que estavam afirmando que não estavam mais havendo convocações, e como costumeiramente já o MEC, ele prorroga esse prazo da lista de espera do Fies, isso aconteceu ano passado e agora aconteceu esse ano novamente, o MEC não pensou duas vezes e prorrogou, de fato, a lista de espera. Então, agora, o novo prazo de convocações é até o dia 26 de maio. Antes da gente continuar a esclarecer mais coisas nesse vídeo, já lembro você, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu like, porque assim você ajuda muito o canal. Mais de 80% das pessoas que assistem ao canal não são inscritas. Gente, isso é muitas pessoas. Então, clica aqui embaixo, é rapidinho, você ajuda muita gente. Não esquece também de seguir lá no Instagram, o arroba Incêndio Potência. Lá você recebe tudo em primeira mão. Outra coisa que você precisa saber também é como acompanhar a lista de espera. Segue o mesmo padrão que vocês já conhecem, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Você tem que acessar a lista de espera todos os dias, porque pode ter convocações todos os dias. E a sua posição não muda. Vamos supor, você está lá na posição 50 de 20 vagas. Isso não será atualizado. A única atualização que acontece é o seguinte, quando você é pré-selecionado, aquele quadro laranja fica verde e aparece que você foi pré-selecionado. Outras atualizações de posições não tem. Então, você tem que acessar todos os dias para verificar se aparece ou não aquele quadro verde de pré-selecionado. Por isso, como não tem uma data específica para acontecer, pode acontecer em qualquer um desses dias, você deve acessar todos os dias para verificar se você foi ou não foi aprovado. Outra coisa que você precisa saber também é o seguinte, vamos supor, você foi pré-selecionado na quinta-feira. Você tem três dias para complementar a sua inscrição. Então, você foi pré-selecionado, você vai ter três dias para complementar a sua inscrição. Depois que você complementou a inscrição, você tem cinco dias úteis para entrar em contato com a CPSA, que é o setor responsável pelo FIER na sua universidade, para sim fazer o envio dos documentos. Então, novamente, são três dias para complementar a inscrição, depois que você foi pré-selecionado e cinco dias úteis para comparecer a CPSA para o envio dos documentos. Algumas aceitam de forma digital, outras apenas presencialmente. Por isso, você tem que entrar em contato com a universidade para verificar qual que é a forma de envio dos documentos. E, novamente, eu reitero para você, acesse todos os dias, porque qualquer dia você pode ser convocado. Você pode ser convocado na segunda, terça, quarta, quinta. Não tem data. Uma pessoa pode ser convocada na segunda e outra na quinta. Isso é normal. O FIES é assim. Então, por isso, eu aconselho você, se você realmente quer aprovação, a acessar o site do FIES todos os dias para verificar se você foi ou não foi aprovado. Então, é isso, pessoal. Essas são as principais informações a respeito da lista de espera do FIES. E eu lembro você, quer conseguir a sua aprovação na faculdade, entrar na faculdade, na comunidade de ensino de potência, você vai ter uma grande ajuda. Com o curso completo, do básico ao avançado, da matemática que realmente cai no Enem, com aulas completas e dinâmicas. E vai poder tirar todas as suas dúvidas na nossa comunidade. Então, não perde tempo. Está com preço super acessível e muitos benefícios. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então, é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal. E assim eu posso continuar ajudando você. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau.